E aí 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 Tem que nos livrar daqui peixe bravio aqui dentro vai para um processamento de peixe aqui eu vou subir bora Foguinho e aqui essa estrada aqui vai sair lá na BR-060 agora passa muito pouco aqui lá subidinha olha lá o carro não tá inclinado eu vou filmar